Cadê esse baú, mano? Tá aqui em cima, será? Tá aqui em cima mesmo. BNR N R Opa Onde é que eu vou enfiar isso? Eu acho que não é aqui. Opa, ali, ó. Nossa senhora, que bagulho longe. Agora me diz como eu enxerguei isso. Nem eu. Meu Deus, olha isso, velho. Caralho, meu nobre. Caralho, velho. B Abri. Aí. Pô, é meu nobre. Pô, eu precisava de uma maçãzinha, você acredita? Não tem aí, não? Eu bem preferi uma maçã. Perigoso. Me diga o que vê. Bom, parecem homens, não gigantes. Caralho. Ladrões em busca de tesouro. Vê as armadilhas? Ah, sim. Pra nossa sorte, eles detonaram todas. Agradeça que esses mortos não voltam. Nossa. A estátua. A gente conseguiu atravessar. Liga. Sim. Ah, esse é Durafor. Um dos quatro servos da árvore do mundo. Ele deve proteger a entrada de Otum Rai enquanto os gigantes dormem. Ai. Eu não sei. Tô com o gonorreio. Garoto. Por aqui. Eu já vi essa linha. Garoto. Garoto. Mano, é meu sonho de vida. pra poder alcançar o tom do Ricardo Juarez, velho. É meu sonho de criança. Desde criança eu queria. Eita porra. Eita porra. Nossa, tava aqui viajando Tentando saber como que ia passar isso aqui Cara, quase me machuca Quase me machuca Não, o pedido dela foi mais complicado do que ela poderia imaginar É um nome, eu acho House Lear, significa terror O que é isso? Estranho, tem uma vela toda enrolada em corda e algum tipo de pele de animal Será que é uma lanterna? Mas não tem pavio Isso não serve pra nós, a Bifrost ilumina o caminho Ei, quem será que acendeu essas tochas? Mortos não precisam Fique atento Fique atento, hein, garoto Garoto Ô, caralho Vamos que eu vou pegar esse baú Foda-se Que pariu, desse aqui é à toa Pensei que essa corrente ia me levar Ia me levar Essa é a galera do avião Se lia agora dessa nova onda Sou pirata da nova geração Nossa O que é isso? Onde estamos? Eu sou o Jonah Tá da nova geração Eita Tá, vamos Vamos averiguar O local Tem a garra de um lado E se a gente destravar isso Oh, garoto Ah não Acho que a corda ficou presa na pedra Você foi descuidado Sim, senhor Sinto muito Tá suado Que da hora, mano Tá preso Mas talvez tenha um jeito de subir por ali Depois de, sabe, se livrar daquelas coisas Loucura ter todo esse detalhe Tipo, eu jogando no baixo, tá ligado? Vou navegar Vagabunda Esse moleque sabe Ele sabe Oh, vou navegar Uma terra Parece quase coisa de anão Do trabalho Com certeza é o outro Quem sabe Eu acho que os jovens Não só mineravam Mas viviam aqui Nossa Eu tô quebrando Isso aqui me dá alguma coisa Se eu quebrar isso Danado Eu só tô perdendo tempo quebrando Ai, ai Bom, isso não vai sair daqui Opa Lê aí, irmão Sim, senhor Filho Que engraçado O quê? Alguém escreveu Apenas Jotnar E outra pessoa escreveu E também anões Vamos colocar alguma coisa? Não Vamos, pô Vamos Bota aí Ah Ah, o que eu ia fazer Mostra é engraça Ah, ficho Tá O que resta Ele não sobe aqui Vamos ver Vamos ver Opa 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 Acende isso aí O que é isso Ah, é vida Vou navegar Ele entrou? Caralho Caralho Ele fechou Deu nada Que filha da puta Ai Tudo bem? Claro Tá, po Tá tranquilo Filhão Juro pra você Esse game já chegou no PC Já Mano Tô jogando no PC Aliás Tá falta o Ragnarok Mano, você é um merda Mas é um merda Mas é claro que sim Esse moleque Esse moleque não sabe Esse moleque não sabe Esse moleque não sabe Eu... Porra Eu matei Zeus, mano Ele não sabe disso? Ai, ai Mal sabe ele Ops Dá pra subir aqui do lado não? Ops Ops Calma Calma Queima Nossa Quanta coisa pra explorar, né Menino Quebrada Deixa aí Pra que ela serve? Tem alguma coisa especial nela Posso sentir Pode ir pra sempre? Pode ir pra sempre? Vai fechar Inventualmente Eu acho que abre pra sempre A gente passei reto Não, porra Acho que fica em frente Você tá falando comigo? Poxa, eu bem precisava Eu bem precisava Guardar XP pra... Eu precisava guardar XP pra alguma coisa O que que era, mano? Que eu não lembro Era habilidade? Olha essa habilidade Eu não lembro Eu tava guardando Isso pra alguma coisa Enfim Eu vou gastar É... Isso aqui é meio ruim Eu acho Porque eu tô sempre correndo Daí... Pô... Esse aqui também é meio ruim Continua impressionando Ah... RB Tem ataque mais forte Não, eu quero coisa... Ah, não dá pra... Poupar ele Foda-se É isso aí, né Sobrou alguma coisa Não Não Eu preciso de vida Nada é pesado pra mim, menino Você não entende Não aprendeu Eita, caralho Mano, tadinho do Kratos Ele tá velho, mano O Kratos Ah, lá vem Vamos deixar isso aqui Ah... Todas Ui Ai, caralho Puta que pariu, ué Come on Ele... Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Você tá muito ferido Paralho Tomei, meu menino Morri Ainda bem que eu tinha essa pedra Nossa, eu nem lembrava essa pedra Eu nunca morri Porra, velho Minha porra Não Eu não vou ter que matar esse menino de novo, né Não Não vou ter que matar não, né Não, não acredito Não é possível Mano, não tem nem vida Porra, velho Me diz Como que eu vou ser feliz assim? Vai, vai Caramba, filha da puta Caramba, como é que é o onador? Caramba, cuidado Caramba, apertei a bolinha Caramba, cuidado Caramba, amém Material impossível que abrigue a fúria do fogo e a calma do gelo Caramba, amém 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 Tá Garoto Caralho, sabe demais Caralho, garoto Será que tem bal por aqui? Não Chega até o cume No alto daquele cume Ainda bem pra mim Olha esse moleque Caralho Pode mudar pra cima? Obrigado, viu? Que perigo, mano Que perigo, mano No alto daquele cume O meu pau Que? Que legal, mano Olha só Olha só Não é ele, não é mesmo? Esse não é o grande homem Pop Francis Não é o grande, não é mesmo? É um elevador de mineração Talvez não seja tão longe assim Deu certo Ixi O anãozinho Tadinho Nossa, eu tô muito triste, velho Nossa, eu tô muito triste Não, mano Parecia o brook, velho Isso aí, tá subindo de novo Ei, depois de chegar ao cume Até onde será que a gente enxerga? Até o lago? A serpente do mundo? Nossa casa? Vamos saber quando chegarmos Até lá, preste atenção Tem que segurar Olha, pra alguém tão forte assim Você se preocupa demais Funciona pra mim E eu nos mantenho vivos Pode ser Mas não é um jeito Tão divertido de viver Ah, menino Cala a boca Você não sabe nada da vida Sabe sacanagem O que é a instalatividade? Pega, porra Pega, caralho Pega, caralho Pega, caralho Pega, caralho Pega, caralho Mano, acho que caralho Você é um caralho, viu? Puta que pariu, velho Então é essa a direção Entendi Tenho que me preocupar mais A gente vai descer aqui? Não Estamos presos Vamos lembrar agora O que a gente faz? Ixi Será que ainda falta muito? Eu não sei Acha que volta a caixinha de novo? Com certeza Caramba Sim Agora prepare-se Fake night Eita, caralho Fake night Será que o coitudo é fake night? Ou ele é night? Que porra é essa, velho? Mano, atira ali, porra Opa Vamos lá 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 eu sei que pariu velho eu peguei todas as vidas eu peguei a última vidinha ali ah não tem mais aqui tá tudo bem e aí o que acontece nada acontece nós vamos para casa por enquanto nós temos muito a fazer você tinha razão no barco depois de cortar a última árvore você disse que sentiu que algo é verdade e nosso lá não é mais seguro mas vai voltar a ser e devemos continuar seu treinamento tá bom tá facendo um filme na globo que porra é essa o cara virou uma água é x-man estamos quase no cume nada vai nos deter acalme-se garoto e fique atrás de mim puta que pariu meu deus velho calma não me diz como que eu vou como filha da puta não porque ele só tá raio pela boca meu deus isso foi intenso espere nossa o que foi isso é